Olá, meu nome é Kalinka Carvalho e sou consultora em organização. Vim convidá-las para participar do CONAMUNI, Congresso Nacional Mulheres de Negócios. O evento é online e gratuito e acontece de 1º a 7 de outubro. Eu serei uma das palestrantes, falarei sobre os 7 passos para se organizar e se tornar uma empreendedora de sucesso. Eu espero por vocês. Inscreva-se!